Bom, ele não gosta muito de te dar entrevista, é meio avesso, ele fez o gol, né? Mas vamos falar com o Scarpa, você foi muito elogiado tanto pelo Noriega quanto pelo Richarlison que hoje tá com a gente, principalmente pelas questões táticas de hoje, né? Você ajudou muito na marcação. Aquele Scarpa que a gente conheceu, o grande público conheceu lá no Fluminense, tá longe de ser o Scarpa que a gente tá vendo hoje, né? Olha, eu acredito que eu amadureci muito assim, tanto naturalmente pela idade, né? Quanto pelas experiências que eu tenho vivido aqui no Palmeiras. Tenho desempenhado funções mais defensivas, em prol obviamente da equipe, que é sempre o mais importante, né? E eu acredito que eu evoluí como jogador, tenho, acho que é redundante, mas vou falar de novo, tenho funções mais defensivas agora, acredito que eu tô cumprindo bem o que tem sido colocado pra mim e eu espero manter o alto nível, continuar treinando, trabalhando, pra continuar ajudando o Palmeiras. O Palmeiras venceu, mas ali nos minutos finais o jogo tava aberto, né? Qual o tamanho da importância que essa vitória pode ter lá na frente, já que o Palmeiras reassume a liderança? É uma vitória extremamente importante pra gente retomar, não que a gente tenha perdido a confiança, mas retomar o ritmo das vitórias. A gente vem de maus resultados no brasileiro. A equipe do Cuiabão é uma equipe que se defende muito bem também, eles têm muito mérito nesse jogo apertado que foi hoje. E a eliminação também acaba deixando a equipe um pouco chateada, né? Mas temos jogadores extremamente experientes, então a gente soube lidar bem com a pressão. A torcida mesmo depois de uma eliminação aí lotou o estádio, quase 40 mil pessoas. Então a gente tá feliz pelo resultado e espero que isso continue nos ajudando o brasileiro. Você que é um cara que fala muito bem, olha pra câmera e fala assim, fique agora com a classificação do Brasileirão e logo depois com o Bem Amigos. Fique agora com a classificação do Brasileirão e logo depois o Bem Amigos. Fique agora com a classificação do Brasileirão e logo depois o Bem Amigos.